Terça-feira, 28 de dezembro de 2020, uma em ponto da tarde, e eu estou começando mais um vlog e o dia está assim, chovendo, do jeito que eu amo, não vou me mostrar ainda que eu não me arrumei, vou esperar eu me arrumar para poupar vocês da minha cara, de quem acordou e não se arrumou ainda, vou sair para fazer umas compras, mas eu queria mostrar para vocês como está o dia, e eu amo chuva, amo, espera que fique o dia inteiro assim, gente. Agora sim, aqui decentemente, o look, vou fazer umas comprinhas hoje, não necessariamente compras, eu vou comprar umas coisas para minha mãe que ela pediu, e ver se tiver alguma coisa legal ainda na Zara, também vou dar uma olhada, enfim, vou mostrando tudo para vocês, mas esse é o look de hoje. Let's! Eu estou aqui na Zara, já, do pátio, que eu já aproveitei aqui, já dei uma passadinha para ver se tem alguma coisa, e assim, gente, até tem peças, né, do seio e tal, mas a maioria é tipo, XL, XXL, como eu uso P, 46 de calça, Ah, minha, tá cheio e tal, ó, essa cor aqui, mas assim, gente, é, tipo, não tem tanta opção de tamanhos menores, né. Ó, gente, mas assim, compensação está bem mais organizado, né, e não tem tanta gente igual no dia 26, mas também não tem tantas peças, né. Mas o bom é que eles sempre, tipo, eles trocam, não sei se vocês sabem, as peças, tipo, trocam entre as lojas e tal, então às vezes surge alguma peça, também tem gente que troca, enfim. Mas, vale a pena, e daí, conforme o tempo vai passando, é, o desconto vai aumentando. Com essas camisas aqui, eu tava querendo comprar uma dessas bem estampadonas, assim mesmo, sabe, só que daí agora acho que não, essa aqui que eu tinha gostado, dessa estampa, só que não tem mais o meu tamanho. Enfim, essa daqui eu achei bem legal também, mas ó, M. Gente, já cheguei aqui no segundo shopping do dia, pra ir na segunda Zara, que era a que eu estava agora do último vlog. Enfim, que é a maior Zara de Curitiba, gente, é do Miller, é a Zara chefe. Olhem, gente, agora dá pra ver meu look melhor no espelho, e hoje a Zara tá bem mais vazia do que aquele dia, né. Mas, novamente, a mesma coisa, tipo, as peças, ó, por exemplo, só tem tamanho grande. Ó, ai não, então essa tem no tamanho, pequeno, mas a maioria é tamanho grande, ó. L, XXL, tão vendo? Esse daqui, vamos ver, ó, XXL também. O mesmo de sempre, aquele ali. Gente, tô aqui, cheguei aqui agora no terceiro shopping do dia. E adivinha aqui o que eu pedi? Acho que vocês já sabem, né, que a minha bebida que eu só tomo ela, ultimamente. Gente, adivinharam, acertaram, né, quem pensou esse daqui. Gente, olhem essa calça, que maravilhosa, nunca vi nada parecido. Ó, toda pintada. Que lindo, todo brilhoso. Não dá pra ver, mas, ó, amei. Amei essas camisetas, esses Stranger Things. É, essa brilhando escuro. Gostei mais dessa preta daqui da branca. Apesar de que eu já tenho duas Stranger Things pretas. Agora eu tô aqui na Hammer, vendo as novidades. Agora eu estou aqui na Forever. Eu amei esse moletom, gente, com o doguinho aqui. Essa camiseta aqui do cano. Meio também, essas vestidas vermelhas. Mas tá bem vazio, ó. Gente, minha câmera tá suja. Pronto. Parei aqui, já comprei o que eu tinha que comprar. Que eu vim aqui no shopping. Eu fui em três shoppings hoje. Eu fui primeiro no pátio. Daí depois fui no Miller. Agora eu tô aqui no Barigui. Que eu fui em todas as áreas da cidade, gente. Enfim, daí eu comprei uma camisa. Aqui, comprei alguns presentes. A camisa eu comprei no pátio. No Miller eu não comprei nada. Nem aqui, tipo, pra mim nada. Só pra esses presentes que a minha mãe queria. Pediu pra eu comprar. E daí agora eu tô aqui carregando o meu celular. Esperando que talvez uma amiga minha venha aqui pra gente jantar. Que eu encontrei ela aqui. Mas ela foi embora. Talvez ela volte. Ainda eu tô esperando ela me confirmar se ela foi vindo ou não. Se ela me confirmar, eu vou ficar aqui pra jantar. Se não, eu vou pra casa. Mas de qualquer forma, eu tô carregando o meu celular aqui. Que eu ainda quero dar mais uma olhada. E, gente, eu pirei na Zara. Tipo, sempre... Assim, sempre quando eu vou na Zara, tem alguma coisa que eu quero levar, né? Mas, às vezes, tem muitas coisas. Tipo, hoje eu achei no mínimo uns cinco modelos de calça que eu quero. De várias cores. Porque cada uma tem várias cores. Daí tem umas camisas maravilhosas que eu achei. E, gente, que raiva que eu fiquei. Camisa de linha. Eu não tinha camisa de linha branca, né? Quem acompanhou o vlog... Eu tô falando, assim, perto por causa da máscara. E por causa que tá dando muito barulho. Então, talvez não dê pra ouvir se falar longe. Enfim, gente. Daí, o que é que aconteceu? Fui na Zara hoje. E não é que tinha camisa de linha branca, gente. Que ódio. Talvez eu compre. Não sei ainda. Pra quem acompanhou o vlog passado sabe, né? Do drama da roupa do Réveillon. Enfim. Eu só passei aqui pra dar essas atualizações pra você mesma. Amanhã vai ser um dia bem cheio. Porque a minha mãe vem pra cá. De manhã. Ela chega aqui umas oito da manhã, mais ou menos. Mas... Enfim. É isso. Acompanhem pra vocês saberem como vai finalizar o meu dia 29. O antepenúltimo dia do ano. Agora sim, gente. Em casa. O look que agora... Pra vocês verem é melhor. Com as compras. E é isso. Agora tomar banho. E comer. Que eu tô morrendo de fome. Bom dia, gente. Hoje é dia 29 de... Dezembro. Já acordei. Eu não fiz nada. Ainda. Eu só fiquei... Na verdade, eu acordei. Daí eu dormi de novo. Daí eu acordei. De novo. E... A Belbo Elisa chegou aqui hoje de novo, né? Que ela tinha ido... É... No domingo. Hoje é... Quarta? É. Se não me engano. Enfim. Dia 29. Daí ela foi no domingo... Pra... Em outra cidade. E voltou hoje. Agora de manhã ela chegou. Ela tinha ido no salão. Que no salão, né? Enfim. E... Eu estou aqui ainda. Eu acho que eu vou assistir um filme agora. Enquanto eu tomo café. Agora já são tipo uma da tarde, tá? Mas eu estou com uma vontade. Quando eu tomar um cappuccino. Então eu vou tomar um cappuccino. E... Daí eu vou ficar sem fome, né? Então... É isso. Daí eu vou... Acho que eu vou assistir um filme enquanto isso. Tipo... Começar um filme agora. Pra eu já... Preparar um cappuccino. E... Arrumar o meu look de hoje. E arrumar umas coisas que eu quero arrumar, né? Tentar pelo menos algumas roupas. Mas... Nada muito assim, né? Tipo... Mais... Uma coisa mais rápida. Tipo... Só pra... Que eu estou querendo arrumar. Faz tempo que está tipo um monte de roupas juntas. Enfim. Só separar pelo menos elas. E... Daí eu combinei com uma amiga minha. Perguntei na verdade, né? Se ela quer almoçar no shopping. Porque a minha mãe foi no salão às dez. No salão do shopping. Então, ela vai sair lá umas quatro e pouco. Cinco. Então, como eu vou tomar uma cappuccino agora. Eu quero combinar com a minha amiga de ir no shopping lá por umas três. Pouco. Mais ou menos que daí a gente come. Alguma coisa lá. E daí minha mãe já sai no salão. E a gente já sai. Entenderam? Tô com um negócio aqui, gente. Enfim. É isso. Só passando aqui pra... Avisar vocês. Então, aí eu mostro o que eu for fazer. Quando eu for sair, né? Ou quando eu estiver me arrumando. Oi, gente. Estou saindo. Aqui, meu look de hoje. Com as baterias, tênis branco. E essa camisa estampada com as folhas que eu comprei ontem. Vocês viram? Já estou usando ela. Não fiz nada. Só assisti um filme depois daquela hora. E, pô, fiquei conversando no atos. Agora eu estou indo encontrar a minha mãe, que ela tá no shopping. Ela já terminou o salão. É agora cinco e pouco da tarde. Porque eu não comi nada ainda. Ela tá comendo lá. Estou indo encontrar lá. Encontrar lá. Caso, né? Enfim. Quando chegar lá eu mostro. Gente, já cheguei no shopping. Estou indo encontrar a minha mãe ali no Santo Grão. E, assim, o que que eu ia falar? Eu... Eu... Eu não sei o que aconteceu, gente. Eu tô elétrico. Tipo, quando... Igual quando eu não durmo, sabe? Quando eu não consigo ficar parado. Mas, ao mesmo tempo, eu tô com sono. Eu tô sim. Eu tô bem assim hoje. Então, tipo, se eu errar alguma palavra, fazer lá alguma coisa errada, é por isso, tá? E olha que eu dormi, gente. Eu dormi bastante. Já estou aqui no Santo Grão. E olhem esse prato, gente. Que delícia. Um Eggs Benedict. Só que hoje eu não pedi esse. Eu pedi esse aqui, ó. Tartar de salmão. Quando chegar, eu mostro. Olha isso. Olhem, gente. O meu prato é um tartar de salmão com saladinha e torradas. Nunca provei esse. Vamos ver o que que eu acho. E um suco de melancinha. Oi, gente. Já comi. Agora eu tô aqui na Praça de Alimentação. E é isso. Tá, eu tô comprando um chá aqui. E eu vou para casa para sair de novo. Gente, já saí de novo. Agora eu estou aqui na Daiso. Que é uma loja oriental. Que tem tudo. Olha a sola dentro de chinelo. Olhem, gente, esse chinelo. Tem uma sola. Olha esse aqui. Para limpar o chão. Para não. Mas é. Para limpar o chão. Daí tem, tipo, ó. Tudo aqui, assim, você não precisa, mas você quer, sabe? Tipo, o que que é isso aqui? Um aparelho, uma coisa para limpar esse negócio aqui, ó. Entenderam? Tem tudo. E é tudo muito barato, gente. Muito barato. Daí tem, tipo, por exemplo, ó. Uma esponja em formato de cacto. Essas coisas assim, sabe? Bonitinhas. Eu tenho umas balinhas aqui também que são uma delícia. Oi. Agora eu estou aqui no salão esperando a minha mãe. Não estou fazendo nada. Só estou, tipo, sentado. E daí eu estava fazendo a retrospectiva do meu ano. Aí uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Hoje não é dia 29 de outubro. Hoje é dia 29 de outubro, não, né? Obviamente. Não é 29 de dezembro. É 30 de dezembro, gente. Então, eu estou, tipo, um dia atrasado no meu calendário mental, né? Enfim. Hoje é dia 30 de dezembro. Amanhã é o último dia do ano. Enfim. É o seguinte. Estava fazendo aqui a minha retrospectiva de 2020, que vai estar lá no meu Insta. Então, vou deixar nos destaques, né? Se vocês quiserem ver, é só lá. E agora vocês sabem, quando vocês estiverem vendo, vocês lembram que a maior parte dela eu fiz sentado nesse banco aqui. Veram? Minha mãe já está terminando. Agora eu acho que são 9h05, mais ou menos. E a gente vai indo para um outro shopping para ver uns negócios. Porque a gente veio aqui só para ela fazer um negócio aqui nesse salão específico. Que ela vem fazendo um negócio específico. Então, tem que ser aqui. A gente tem que ir lá para outro shopping para fazer as coisas que a gente tem que fazer mesmo. Tem que ir lá para outro shopping para fazer as coisas que a gente tem que fazer mesmo. Só que lá fecha às 10h. Então, a gente tem que ir voando. Voando igual o ano de 2020, né? Agora sim, cheguei aqui no mercado. E, gente, sério. A luz desse lugar é a luz que eu queria para a minha vida. Entenderam? Olha isso. Não faz sombra em nada. E essas são as comprinhas. Olhem esses looks. Que lindos. O preço ali, para quem quiser saber, ó. Só dá um print do masculino a esse. Amei. Oi, gente. Hoje é o último dia do ano. Eu quero fazer uma selfie. Eu quero fazer uma foto. Hoje é o último dia do ano. Hoje é o último dia do ano. E já estou atrasado. Só que a culpa não é minha. É sim. Não é, não. Vamos. Será que eu quero tirar uma foto? Você está entendo. E, pelo jeito, não vai dar tempo de eu fazer nada hoje, né, gente? Porque, tipo, agora já são 11h30. Oi. Estou aqui. Agora. Na academia já. E, assim, gente. Eu achei que o meu dia ia ser super, hiper, mega corrido. Mas, pelo que a minha mãe falou. Gente, eu não vou fazer nada. Fico assim. Me recuso. Entendeu? Já não basta passar o ravião em casa. Agora fica o dia inteiro em casa. 10h também. 10h é demais, né? Pra mim. Porque agora é só meio dia e pouco já. E... Né? Ai, Deus, gente. O auge. O auge do auge. Saí da academia, né? Agora estou aqui no shopping. Só fui pegar as minhas coisas no carro. Minha bolsa, meu óculos e tal. E daí eu não sei ainda se eu vou comer por aqui mesmo. Ou se... Ou se... Ou o que que eu vou fazer? Porque o meu plano era o seguinte, gente. Inicial. Eu ia na academia de manhã. Daí eu ia voltar pra casa. Me arrumar. E daí sair agora de tarde, né? Só que agora são duas horas. Entenderam? Então eu tô bem preocupado. Porque eu não tenho ideia do que que eu vou fazer. Eu acho que não tá dando pra ver o que eu tô falando por causa da máscara. Mas enfim, acompanhem a saga do último dia do ano. Ó, gente. Acabou que eu não comi nada aqui. Mas eu peguei o meu bubble mix Blood Mary pra não ter que comer. Na verdade, que eu já vou comer demais hoje à noite, né? Então... Atualizações. Agora são oito... Quinze pra nove da noite. Eu vou começar a me arrumar. E eu vou ficar em casa mesmo. Vai ter um jantar aqui em casa. E daí eu convidei a minha amiga Raquel pra vir aqui também. Ela vai vir daqui a pouco. A gente vai buscar ela, na verdade. A princípio, né? Ela vem. E... Enfim. Estou muito animada, gente. Vão ter várias fotinhas no Insta. Me sigam. Vai estar aqui no box de informação. E é isso, gente. Acompanhem pra ver o que vai acontecer. Eu vou começar a me arrumar daqui a pouco. Eu vou mostrar meu look pra vocês que eu ainda não mostrei. Enfim. Vai ser demais. Gente, o último dia do ano. Socorro. Você tem noção? Vai ser meu... Daqui a pouco eu vou tomar meu último banho do ano. Vai ser meu último jantar do ano. Gente, vai ser demais. Peraí. Então... Aguardem as novidades. Gente, já estou com o look. Olhem. Essa camisa. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. A calça. E o meu tênis novo. Da Superga. Eu confesso que assim, gente. Minha expectativa estava diferente. Pro look. Ainda. Né? Mas enfim. Agora só falta tirar as etiquetas aqui. Da calça. Da camisa. Do tênis. Electro. Saí aqui passear com o Otinho. Ó, tu vem, ó. E já estou pronto. Obviamente vou trocar essa máscara. Não vou ficar com uma máscara preta. Ó, tu venha, venha, venha. E vou subir. Deixar o Otinho lá. Ai. Ó, tu entra. Entra, 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 entra. Vai, vai, vai. Vem, ó. Para ir buscar a Raquel, minha amiga. Na casa dela. Para o nosso jantar. Né? Oi. Agora. Ai. Já no carro. Agora são 10h34. Gente, assim, nós estamos atrasados. Já no carro. Indo buscar a Raquel. Ai, meu Deus, gente. Deus do céu, socorro. Não tem ninguém na rua. Cadê todo mundo na rua? Na casa, né? Não, não sei. Socorro. Gente, eu já estou aqui agora. Que horas são, Raquel? Raquel tá... Raquel tá... Raquel tá se escondendo. Gente, já comeu, já jantou, já fez horas só. Já fofocou, já falou do anel de 25 milhões. Você tem que me louvar, né? Já fofocamos. As primeiras fofocas de 2021. De 2021. Ele começou a fazer isso. Socorro. Oi, gente. Dia 1º de janeiro. Eu acordei, me arrumei. Acordei, me arrumei, não. Acordei, almocei. Fiquei um tempo editando uns negócios. Pra postar no Insta. Já me arrumei. Tô com a mesma calça, o mesmo tênis de ontem. Só pus a... Essa jaqueta. Essa jaqueta. Essa camisa verde. Camisa não. Camiseta verde. Hoje, eu acho que vai chover. Mais à noite. E tá meio friozinho, assim. Mas é um tipo frio, sabe? Sabe quando não tá nem frio, nem calor, mas tá um vento? Então, é hoje. Não tem uma alma viva na rua. Vou sair de uma volta. Porque hoje é tudo, sabe? 100% das coisas estão fechadas. Então, né? E dar uma volta. E agora? Vira aqui. Não, agora você vai reto. Gente, a pessoa tá mais perdida que não sei o que. Enfim. Olhem, gente. Esse zoom aqui pra vocês. Ó. Bom dia. Hoje é sábado. Agora são nove da manhã. Oito e pouquinho. Oito e cinquenta e seis, na verdade. Gente, eu estou aqui passeando com o Otto. Que, na verdade, gente, eu ia acordar mais cedo. Eu acordei mais cedo. Eu acordei, era sete e pouco, que eu ia na academia. E eu ia fazer a aula. Às nove horas. Às nove e meia. Porém, não deu tempo, né? Obviamente, me atrasei. Então, eu vou fazer a aula das onze. Mas vou na academia umas dez. Nove e pouquinho. Né? Otto, para. Otto, não pode ser uma criança, gente. Que ele já... Criança e cachorro. Que ele já começa. Fazer um escândalo, né? Tinha. Tinha. Enfim. Vai, eu tenho que parar. Chegando na academia de novo. Gente, mais uma aula de spinning. Concluída com sucesso. Já me arrumei. Eu tô aqui esperando a minha comida. Depois eu mostro o look pra vocês. E gente, tô morrendo. Só morrendo. Gente, eu tô dando uma olhada nos blazers. Nos blazers, não, né? Na Zara, no geral. Tem várias peças bonitas. Mas hoje eu não tô com vontade de comprar, gente. Por incrível que pareça. Tipo, eu não vi nada que eu falei. Meu Deus, quero comprar. Até uma casa que eu tinha visto. Uns tempos atrás. Que eu falei. Meu Deus, que essa linda. Eu quero. Tipo, hoje eu vi ela de novo. Do meu número. Falei. Não me deu aquela vontade de comprar, gente. Enfim. Né? Que bom. Que a gente ia com a mão de isso. Gente. Que horror. Parei aqui no The Coffee. Que é um lugar novo que tá bombando, né? Pelo jeito. Porque todos os lugares tem. Pelo menos aqui em Curitiba tem um monte já. Em São Paulo eu vi que tem 10, eu acho. Enfim. E parei aqui pra experimentar. Eu comi um, pedi um pão de queijo. Olhem. Ai, que o Cilda que eu sou rúbido pão de queijo. Pão de queijo. E um café que eu não sei direito o que quer. Mas enfim, vamos ver. Tem localização aqui. Ai, é bem bonzinho de pão de queijo. Amei. Gente, olhem esse prato. Olhem essa mesa, gente. Raquel. Todo mundo aqui comendo. Olhem. Novamente, eu esqueci de finalizar o vlog. E eu tô horrível, socorro. Enfim. Finalizando o primeiro vlog do ano. Aqui. E o primeiro vídeo do ano também. Hoje já é dia 4 de janeiro. Eu converso que eu tô um pouco chocada. Porque já fazem 4 dias que o ano começou, gente. Se esse ano passar rápido igual o ano passado. Socorro, viu? Eu mal fiz 18 anos agora. Eu já vou fazer 19 mês que vem, gente. Socorro. Jesus amado. Eu lembro como se fosse, tipo, ontem que eu tava... Indo pra São Paulo pro meu aniversário. E editando o vlog no meu aniversário. Tipo, ai, semana passada. E tá, só que não. Faz um ano já, quase. Enfim. Sério, mas a enrolação que eu fico enrolando. Que sempre que eu vou finalizar uma vlog. Eu tô com minha espinha na testa. E aqui. Ai, gente. Eu não vou... Não vou me mostrar que eu tô muito feio. Mas, enfim. Curtam o vídeo. Se vocês tiverem gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Tivem o sininho. E mandem sugestões de vídeos. Comentários. Qualquer dúvida também me mandem aqui ou no Insta. Que eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, gente. Confesso. Mas eu respondo. Todo mundo. E é isso. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.